Olá, sejam bem-vindos alunos do segundo ano do ensino, segunda série do ensino médio, né? Eu sou a professora Juliana, irei acompanhar as mensagens do chat que vocês vão encaminhar e os questionamentos, certo? Hoje a nossa aula é de Sociologia e eu estou com a professora Fabiana. Seja bem-vinda, professora. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai continuar, na verdade, as nossas aulas de Sociologia, que na semana retrasada vocês tiveram com o Emerson. Então a gente vai continuar a temática sobre leitura de tabelas e informações. Na aula passada vocês tiveram uma aula falando mais sobre a questão da juventude, violência em relação a isso. E hoje a gente vai falar de algo um pouco mais pessoal. Hoje a gente vai falar sobre família, tá? Então, para iniciar a nossa aula eu vou lançar aí uma questão para vocês, né? Que eu quero saber como é a sua família. Você mora com quem? Você tem aí sua mãe, seu pai, você mora com seu avô, com sua avó? Quem são as pessoas que, para você, fazem parte da sua família, tá? Então eu vou deixar aí um minutinho para vocês responderem e aí a gente volta. Então eu vou deixar aí um minutinho para vocês. Então eu vou deixar aí um minutinho para vocês. Legal pessoal, como a gente abriu agora o chat, as mensagens ainda estão chegando. Mas eu já tenho algumas aqui. A Giovana Fabiana diz que ela mora com os pais, a família dela são os pais dela, né? A Maria Eduarda, ela quis ressaltar que a família dela é linda. Que fofa a Maria Eduarda. Eu também. Adorei. A Bianca diz que a família é o pai e os irmãos. Ah, o Joelson. Nossa. Joelson, como assim? Sei lá, não tenho opinião própria. Ué? Ok, nem mais. Ok. Rodrigo, calma aí que estão digitando. Ah, o Rodrigo mora com a mãe e a família dele é a mãe. Né? Então, mas é muito louco essa questão do que é a família, né? Ah, porque o que que acontece? A nossa ideia aqui é a gente trazer o que que perante a legislação pode ser considerado uma família, mas não necessariamente a sua família tem que ser algo imóvel, né? Por exemplo, pra mim, a minha família, durante quase a minha vida inteira, era minha mãe, porque eu morava só com ela e foi ela que me criou. E ao mesmo tempo eu tinha meus tios, que foram pessoas que pra mim participaram tanto da minha criação, né, meus tios e minha prima, participaram tanto na minha criação que pra mim, meu núcleo familiar sempre foram ali, né, os quatro, né, minha mãe, minha prima e meus tios. Então, pra mim, os meus tios viraram um núcleo familiar próximo. A Isabela, acho que tá na linha de raciocínio sua, porque ela falou, família é quem você considera como família. Esse é um ponto muito importante quando a gente fala sobre família. porque hoje a gente tem uma diversidade muito grande do que a gente pode considerar a família. Às vezes você pode ter os seus avós, que podem ter te criado a vida inteira, então na verdade a sua família são os seus avós, ou são parentes próximos, podem ser amigos, né? Às vezes quando a gente, por exemplo, muda de cidade, vai fazer faculdade ou trabalhar em outro lugar, às vezes nossos próprios amigos acabam virando parte da nossa família, né? Eu posso dizer que eu tenho amigos meus que eu considero como parte da família também. Então, isso é muito importante pra gente entender que, por mais que exista, sim, uma concepção do que é família perante a legislação, ela é muito ampla, né? Hoje a gente também tem casais LGBTs, né? LGBTQ+. Então, a variação do que a gente pode considerar família é aquilo que a gente sente pra gente, né? E aí eu vou trazer pra vocês aqui o que é considerado família pela Constituição Brasileira. Fabi, aproveitando antes de você entrar nesse debate aí, o Caio falou que até os cachorros fazem parte da família dele. Fazem, claro que fazem. Meus gatos são meus filhos, entendeu? Se perguntar eu falo o que é e não existe discussão, entendeu? São meus filhos, crio igual. Então, assim, é muito relativo, porque eu acho que família tem muito mais a ver com como você se sente em relação a essa pessoa, o amor que você cria por essa pessoa, do que realmente aquilo que tá escrito, por exemplo, numa Constituição, né? Por mais que ela tenha, óbvio que um valor, mas o nosso valor sentimental é o que mais importa quando a gente fala sobre família. Então, eu vou colocar aí, né, voltando lá o slide. Na Constituição Federal de 88, né, eles colocam, na verdade, existe uma lei que fala sobre a família, sobre a proteção da família, e ele fala que é a união estável entre um homem e uma mulher como entidade de família, tá? Eu vou passar passando pra frente o slide, né? Ele coloca também que essa entidade familiar, ela também pode ser considerada por qualquer responsável e os seus descendentes. Então, por exemplo, se você teve só a sua mãe, como eu tive apenas a minha mãe, o meu núcleo familiar sou eu, ela e os meus descendentes, e assim sucessivamente, tá? E, na verdade, eles falam sobre a questão de que a família, ela é responsável, sim, pelos seus descendentes, pelas pessoas, né, nessa legislação, por exemplo, ela fala sobre o artigo oitavo, por exemplo, o oitavo vai aparecer aí pra vocês, ele fala também que a família, ela tem a responsabilidade de cuidar das pessoas, coibir a violência doméstica, né, não só em relação a homem e mulher, mas também em relação aos filhos e as outras pessoas, né, aos avós e assim sucessivamente. Então, a gente tem uma legislação hoje que define o que é família, mas se alguns de vocês já acompanharam aí ou acompanham a mídia, vocês já devem ter visto que isso também hoje tá sendo discutido sobre a questão de ser apenas, né, um homem e uma mulher como constituição de família, sendo que muitos de nós, por exemplo, só tem a figura materna ou só tem a figura paterna, ou no caso de casais LGBTQ+, e coisas do tipo. Porque o família, na verdade, é aquilo que a gente entende como alguém que tá lá pela gente, é um sentimento que a gente gera, né. Será que alguns de vocês podem até responder aí no chat, vou até pedir, se puder abrir o chat aí, se vocês também não têm outras pessoas que não compartilham, vamos dizer, o mesmo sangue que você, mas que você também considera como a sua família. A gente pode pensar em amigos, vizinhos. O próprio cachorro, gato, como a gente falou, né. Gato, cachorro, hamster, papagaio. Eu tenho um casal de amigos, muito amigos meus, que quando você fala, seu cachorro não, não é meu cachorro, é meu filho. E você cruza com ele assim na porta do prédio e ele está dando bronca, você não merece o meu respeito, você fez xixi onde não devia. Como se fosse o filho. E aí, você vai falar que não é da família do cara? Pelo amor de Deus, isolamento social, meus gatos já eram meus melhores amigos, a gente tem discussões homéricas em casa. Você tem DR com seus gatos? Às vezes, o melhor é quando responde, que aí você fica. Mas, o que que acontece? A nossa ideia aqui é que a gente traga temas como discussão e que a gente entenda que boa parte das concepções que a gente tem também são analisadas e a gente pode fazer essa análise de dados de acordo com o que é apresentado pra gente. Eu acho que uma das coisas que mais tem aparecido nos últimos tempos são casos de mães solteiras. E isso é uma realidade, como foi uma realidade pra mim. Ao contrário do que se fala, não do que se fala, porque hoje muita coisa mudou, mas o que se falava, falavam, ah, porque mãe solteira, o filho vai ser nossa senhora, tem que ter uma figura paterna, um homem lá pra criar. E hoje a gente vê que esse tipo de ideia tá se modificando, né? Hoje, mulheres já estão se tornando chefes de família, já são elas que trazem a renda doméstica, são elas que cuidam de tudo isso. Então, a gente vai mostrar aí uns dados pra vocês. Então, aqui o que a gente fala é sobre famílias compostas por mães solteiras, que elas aumentaram de 2000 até 2005, mas que ao mesmo tempo a quantidade de filhos por mulher diminuiu. Então, antes a gente tinha aí 2,38, né? Claro, não é uma criança cortada no meio, mas na média ali era entre 2, 3 filhos. E hoje a média tá nos 2, tá? Esse 1,9 não é porque tá faltando a cabeça da criança, mas sim, né? É uma média ali de quantos tem. E hoje também a gente tem a diminuição das adolescentes que têm filhos entre os 15 e os 19, tá? Então, o que que acontece? Isso, na verdade, é pra gente ver que quando a gente coloca que a Constituição de Família é sempre um homem ou uma mulher, como é colocada na legislação, isso não representa necessariamente a verdade do nosso país, né? Como a gente tá conversando antes, né, Ju? Tem muita mulher hoje que opta pela produção independente. Sim, tem vários métodos hoje, né? E gravidez na adolescência, por exemplo, também é uma realidade, né? Se a gente for ver nas escolas, e acredito que deve ter acontecido na sua escola também, ou algum caso que você conhece, de adolescentes que acabaram engravidando e acabaram se tornando bem solteiras porque alguém ali não quis assumir a responsabilidade, né? De ter essa criança, ou até porque, no fato é, se você tem um filho, você não é obrigado a casar com a pessoa com que você teve filho, se isso vai acabar se tornando uma situação que você fica infeliz, né? Então, o que a gente quer mostrar é que a gente, essa análise que a gente faz da sociedade, ela não pode ser só no visual. Porque, às vezes, onde você mora, na sua cidade ou no seu bairro, você vai ter uma Constituição de Família de, ah, a maioria das pessoas aqui tem pai e mãe casados e vivem nessa realidade. Mas pode ser que, se você vai um pouquinho mais para o lado, às vezes, para o bairro do lado, essa Constituição de Família muda muito, né? De um Estado para o outro, de um país para o outro, toda essa Constituição de Família muda, né? Até mesmo a quantidade de filhos muda de um lugar para o outro, né? A gente vê hoje países na Europa que dão incentivo para que as pessoas tenham filhos porque, justamente, elas estão parando de ter. E, ao mesmo tempo, a gente tem outros países que a quantidade de crianças continua sendo, né? O nascimento continua sendo muito grande. Então, a gente está trazendo isso porque o que acontece? Quando a gente fala de sociologia, às vezes, fica muito na conversa ali de, ah, não, são... Da onde você tira isso? Você fica observando a sociedade? Você para na Paulista e fica olhando o que está acontecendo? Na verdade, não. A gente usa dados e esses dados são muito importantes para a gente entender a nossa realidade. Porque, justamente, quando a gente vive em algum lugar, a gente tem um nicho muito fechado, né? Eu vivo no meu bairro, então eu conheço como funciona o meu bairro e a minha cidade. Mas não necessariamente quer dizer que essa seja a mesma realidade que você enfrenta no seu bairro e na sua cidade. Então, essa é uma tabela, por exemplo, que mostra esses tipos de dados. E aí, eu vou passar para vocês agora uma tabela, na verdade, é um infográfico, tá? Porque uma das coisas interessantes é toda tabela gera um gráfico, tá? E o gráfico, na verdade, ele é uma opção mais visual. Então, aí a gente tem os arranjos familiares, né? Com casal, com filhos, que tem homens como referência, que tem caído, né? De 2005 a 2015. Essa referência que a gente fala é que quando ele fala sobre chefe de família, sobre quem é o referencial dele familiar, é um homem, né? A gente vê que o número de mulheres com filho que não são casadas aumentou, tá? O número de casal com filhos com mulher como referência está aumentando. E o número de homens que não são casados e tem filho também aumentou um pouquinho, mas ali é bem pouquinho, não faz nem tanto assim. Não é uma diferença tão grande. Então, o que acontece? Às vezes, quando a gente está vendo a TV, esses dados, eles são numa tabela, por exemplo. Se você for no site do IBGE, que é da onde a gente tirou esses dados, e a maioria dos dados da população brasileira, do seu estado, da sua cidade, você vai encontrar no IBGE, em relação à quantidade de pessoas, o relacionamento que tem, quantidade de filhos e assim, sucessivamente, você vai encontrar lá, em tabelas. Só que, às vezes, a tabela é uma coisa muito difícil de você ficar vendo, porque você vai ver um monte de número e tudo mais, então existe a facilitação dessa tabela para você. E aí, o que acontece com essa facilitação? Ela, normalmente, ela vai acontecer, ou por transformar esses números em porcentagens, então há 40% da população, porque aí ninguém vai ficar falando, não, porque 1,6 bilhões de pessoas são não sei o quê. Ninguém vai fazer isso. Então, normalmente, é transformado em uma porcentagem, e é apresentado num gráfico, porque é muito claro para a gente que o visual é muito mais claro do que a gente ficar lendo números. Porque é muito mais instintivo, por exemplo, quando a gente vê aquele gráfico de setores, vulgarmente conhecido como gráfico de pizza. Quando a gente olha aquele gráfico de pizza, você, às vezes, nem precisa ler os números. A própria distribuição das cores já faz com que você tenha uma noção visual daquilo. E quando você apresenta uma tabela, você tem que ficar caçando as informações na tabela. O que é claro, se você já tem um costume de fazer isso, é muito mais fácil. Então, isso é o que a gente está trazendo para vocês. Que muitos dados que vocês utilizam, muitos dados que nós utilizamos para poder fazer análises sociológicas, análises da sociedade, vêm em tabelas. Mas a gente tenta dar uma facilitada, usando, por exemplo, infográficos. O que acontece? Isso também é para mostrar para vocês que não é porque a gente faz ciências humanas que a gente não usa matemática na nossa vida. Muitas vezes, quando eu estou dando aula de sociologia, a galera fala Ah, não, porque é matemática. Eu falo, gente, matemática está no universo. Você precisa prestar aquela atenção naquela aula de porcentagem de gráfico porque você não vai fugir delas. E não importa o que você fizer. Por exemplo, temos a Ju aqui, que é de educação física. E utilizamos bastante tabelas, gráficos, análise de jogo, análise tática. Quando aparece lá no jogo de futebol falando Ficou tantos por cento com a bola e com a posse de bola. E aí? Sejam bem-vindos ao mundo da matemática. Todos nós estamos no mesmo barco. Então, o que a gente coloca para vocês é que quando a gente fala sobre esses dados é muito importante que a gente tenha um conhecimento sobre eles. É claro que nas aulas de sociologia normalmente a gente fala muito mais sobre autores a gente fala muito mais sobre situações cotidianas mas é muito importante que você também entenda que na sua vida é muito importante ter essa análise desses gráficos. É importante a gente conseguir olhar um gráfico, uma tabela e a gente conseguir entender o que está acontecendo ali. porque não é às vezes tão simples quando a gente coloca num texto ou quando a gente está aqui sentado explicando para vocês. Então, assim, e isso a gente também uma coisa que eu quis trazer para vocês é que talvez ter esse pensamento de que gráficos e tabelas são muito úteis na verdade para fazer uma análise de onde você vive eu trouxe aqui um exemplo de uma pesquisa que a gente fez na escola ao meio da Júnior na época eu era coordenadora da escola fiz com a minha amiga Patrícia vice-diretora que também me deixou usar esse slide porque ela é apenas uma pessoa maravilhosa mas a gente fez, por exemplo um cálculo das eletivas então eu acredito que todos da rede agora estão tendo eletivas e aí a gente precisava saber como iam funcionar essas eletivas era uma coisa nova para a gente como deve ter sido para muitos de vocês que não estão numa escola integral e a gente falou meu, como a gente vai descobrir isso? Então a gente fez uma pesquisa mas como a gente consegue fazer com que essa pesquisa fique muito mais fácil da gente entender o que os alunos querem? Então aqui a gente tem um gráfico falando sobre quantas pessoas de cada sala responderam a essa pesquisa então a gente conseguiu também ter uma noção maior de quem foram essas pessoas e quais salas a gente precisava pegar mais no pé para que eles respondessem a pesquisa assim como a gente colocou quais eletivas eles queriam cursar é claro, os nomes são apenas maravilhosos porque eu e os professores fomos muito criativos na hora de gerar esses nomes porque, né? Criatividade mas a gente conseguiu, por exemplo ver a gente tinha uma noção de quais eram as eletivas que os alunos queriam mas a gente não sabia exatamente quanto cada um queria então a gente, por exemplo a princípio tinha distribuído igualmente as eletivas depois de fazer essa pesquisa a gente descobriu que a gente teria que abrir mais uma sala de educação financeira porque o interesse era bem maior do que a gente acreditava que seria então isso é um exemplo prático dentro da escola tá? mas isso pode ser feito em qualquer lugar né? às vezes se você tá querendo você tem um problema na sua escola que você quer resolver ou um problema na sua escola que você gostaria de ver o que as pessoas querem mudar ou coisa do tipo e eu tô falando de escola mas isso também pode significar a sua comunidade né? o lugar onde você mora a sua cidade às vezes é muito mais visual e é muito mais fácil você tirar uma noção de alguma coisa ou você confirmar algo se você tem dados mais sólidos né? se você consegue ver isso no número porque às vezes por exemplo a gente tá aqui no estúdio e tem um monte de gente aqui e aí eu e a Ju a gente acha que o problema é o ar-condicionado tá? tô chutando mentira o problema não está no ar-condicionado mas assim a gente acha que o problema é o ar-condicionado e a gente fala a gente tem que mudar o ar-condicionado porque não tem condições só que aí quando a gente faz uma pesquisa com todo mundo aqui eles acham que o problema não é o ar-condicionado o problema daqui é a porta que tá aberta ou é sei lá a luz que tá muito quente então isso também faz com que a gente veja a opinião das outras pessoas e tenha uma noção melhor de quem tá vendo o que sem ser uma visão só nossa deu pra entender? se quiser pode abrir o chat pra se eles tiverem dúvidas ou alguma coisa Fabi tem já umas colocações aqui que a gente acabou comentando a respeito ainda do que é a família deles e tem um que citou que é o padrasto que a família dele é o padrasto mas eu gostaria até de colocar a Ketuli Ketuli sei lá alguma coisa assim se eu falei seu nome errado me desculpe gostou muito que a professora mencionou a comunidade LGBT então na verdade a gente não tá aqui pra escolher um ou outro né é englobar todo mundo somos todos porque eu acho que a questão de quando a gente fala sobre a realidade não pode ser a realidade que é pra mim porque se for uma realidade pra mim por exemplo não seria uma família onde você tem um pai e uma mãe casados isso não é a minha realidade tô falando de mim Fabiana tá e dizer que uma família hoje é só um pai e uma mãe talvez não seja realidade pra muita gente então por mais que exista ali uma constatação do que é família tanto que vocês veem aí né quando a gente viu aqueles infográficos e a gente viu as tabelas normalmente os dados são sempre vinculados a homens mulheres e ah mães sem cônjuge mas pra você ter filho necessariamente você precisa ser casado será que às vezes por exemplo quem citou mesmo o padrasto o Kaique o Kaique citou o padrasto às vezes esse padrasto não é nem um padrasto no papel né não tô dizendo no seu caso Kaique não sei mas às vezes existem famílias onde você tem lá o seu padrasto e ele não necessariamente é casado com a sua mãe né no papel né com toda toda essa questão às vezes a gente também tem pessoas né que são importantes e exercem papéis na nossa vida como às vezes um amigo uma amiga do seu pai ou um amigo do seu pai pode ter também um papel na sua vida como o outro pai né é isso é legal e aí o Ian entrando nessa história o Ian pergunta então uma família pode ser qualquer coisa? qualquer coisa não é a palavra coisa não é a palavra eu não gostaria que alguém falasse que eu sou uma coisa na família dele entendeu mas é que assim quando a gente fala sobre legislação a gente tem que entender que as legislações elas são feitas em algum momento né eu vou usar como exemplo a aula que a gente deu hoje no primeiro ano mais cedo que tinha uma legislação que falava que a mulher só poderia trabalhar com autorização do marido e essa legislação não existe mais porque as coisas vão evoluindo então a mesma concepção de que família tinha que ser um homem e uma mulher casados não podia disforciar eu lembro né lembro naquelas quando eu não era viva mas assim há muitos anos atrás você não vai falar sua idade agora né não pelo amor de Deus 15 anos jovem assim na minha época daí eu já começo a me preocupar não querida acabei de sair do ensino médio assim novíssima o Renil tá super funcionando o que que acontece quando a gente fala sobre isso há muitos anos atrás por isso que eu falei eu falo de há muito tempo mas eu não era nem viva nessa época você nem podia se divorciar né quando você casava era meio que pra sempre mesmo pela lei então a gente entende que com o passar dos anos a nossa noção de família também vai mudando né eu lembro que quando eu precisava viajar quando eu era nova minha mãe precisava pedir autorização pro meu pai por mais que eu não tivesse nenhum contato com ele existia essa burocracia então a gente também entende que algumas coisas elas vão evoluindo então não é que qualquer coisa é a sua família mas quando a gente fala sobre família ela tem um sentido muito maior do que dizer que família é pai e mãe a gente foi criado pelos avós pelos tios né tem hoje pessoas que às vezes perderam a família e não tem ninguém assim com esse referencial mas hoje tem amigos que eles podem considerar família às vezes a sua família vira seu namorado às vezes a sua família vira seu marido ou vira sua namorada né sua esposa e assim vai então não é qualquer coisa o que a gente tem que separar é o que pra gente é a nossa concepção de família e o que que judicialmente é entendido como família tá Fabi a Lavínia então perguntou se família é mais um sentimento então se a gente pode falar que família é considerado como um sentimento eu acho que pra gente a gente tem sempre tem que lembrar que quando a gente tá falando isso aqui a gente tá falando sobre a nossa concepção de família aqui no Brasil e a gente tá falando sobre a nossa concepção de família aqui em São Paulo tá isso não quer dizer que tudo que a gente tá falando aqui se estenda a outros países porque lá as concepções de família podem ser completamente diferentes então aqui eu acho que família acabou se tornando algo também que é afetivo é um sentimento que a gente coloca quantos de vocês já não devem ter falado em algum momento que esse daqui é meu irmão de outra mãe bastante né então isso também gera um relacionamento assim eu tenho vocês estão no ensino médio eu tenho uma amiga minha no ensino médio que a gente se conhece há mais de 10 anos e pra mim ela é minha irmã se ela me ligar até o final da aula você conta a sua idade não vou contar quando ela me liga se ela me ligar três horas da manhã e falar estou passando mal preciso ir no médico eu falo daqui cinco minutos eu estou na sua casa e isso é o que a gente pode considerar a família por exemplo pra mim essa é a minha concepção de família talvez pra você seja outra mas é isso que a gente também precisa discutir em sociologia porque por mais que a gente fale de gráficos quando a gente fala sobre dados a gente está falando sobre uma coisa mais engessada porque aqueles gráficos ou aquelas tabelas tiveram ali um foco específico do que elas queriam trazer mas isso não significa que as suas concepções precisam ser exatamente aquelas que estão ali nos gráficos ou que está numa legislação essa discussão que a gente quer trazer pra vocês que a sociedade não é algo estático a sociedade não é algo parado não é algo absoluto não é uma verdade absoluta do universo ela vai evoluindo junto com a gente tá tem mais alguma questão aí a Jéssica está falando que está adorando a sua explicação e está conseguindo entender muito bem a aula então é ficou um elogio para a professora que eu acho que é muito bem-vindo eu gosto muito de salientar essas situações de elogio a Vanessa cita que família é consideração de quem cuida e aí o Matheus ele entra numa palavra que você falou aí ele quer saber um pouquinho mais o que é o que é sociologia professora Fabiana então vamos voltar lá para o primeiro ano mas tem que ser rapidinho porque a gente não tem tanto tempo assim mas se você quiser nas próximas semanas a gente vai ter isso nas aulas do primeiro ano então depois você pode olhar no YouTube porque como a gente não tem tanto tempo nas próximas aulas que vão ir para o primeiro ano vai ter um tempo maior para explicar isso mas a sociologia ela é uma ciência que estuda a sociedade na verdade a gente chama sociologia mas por exemplo quando a gente estuda se chamam ciências sociais então o que a gente vai estudar a gente estuda como a sociedade funciona estruturas da sociedade como família escola religião entre outras coisas então na verdade a sociologia é um estudo do que é a sociedade e como ela funciona mas não só a nossa sociedade são todas as sociedades a gente estuda a cultura hábitos costumes crenças e é claro que por ser uma ciência tão ampla também existem lá as suas especializações então vou dar o exemplo aqui do meu colega de sociologia que está me ajudando aí nessa etapa que ele é especialista em direitos humanos por exemplo mas quando eu estava na faculdade a minha especialização no que eu mais me dava bem me especializei mais foi em antropologia então cada um aí também tem seus ramos mas isso você pode ver na aula do primeiro ano eu acho que eu não tenho certeza eu acho que vai mais uma aula e depois a gente já começa o que é sociologia aí você pode conferir lá e aí você pode até participar no chat que a gente explica um pouco melhor a última aqui Rafaela e Mirella adorando a aula vocês são apenas maravilhosas entendeu porque a questão é a aula só é maravilhosa porque vocês fazem parte dela entendeu se fosse um monólogo da gente falando sozinho aqui ou se fosse uma explicação aleatória talvez ela não fizesse sentido e a gente só consegue ter aulas boas aqui no centro de mídia se vocês participam com a gente com foco com uma maneira de participar junto com a gente na aula né se vocês dão um norte também pra onde a gente tem que ir né porque se vocês não disserem pra gente o que vocês precisam né não tem nem sentido eu vou esforçar a minha mão que agora a gente vai precisar fazer coraçãozinho a Vitória disse eu amo essas professoras calma aí vai coração aqui ó só amor pronto volta pra aula volta volta então vamos lá a única coisa que eu acho que também precisa ficar muito claro pra vocês quando a gente fala sobre dados e coisas do tipo é que assim a gente eu e a Ju né a gente deu uma aula umas semanas atrás sobre tecnologia a gente falou sobre fake news num sentido mais amplo mas quando a gente fala sobre dados também é muito importante a gente ter noção de que quando esses dados são apresentados pra gente eles podem ser apresentados de uma maneira que vai induzir a gente ao erro tá então por exemplo eu trouxe esse gráfico do IBGE pra vocês que fala sobre veículos né na cidade e ele é um gráfico crescente pra vocês pode até parecer muito óbvio o que ele significa só que na verdade pra gente analisar realmente o crescimento desse gráfico a gente só vai ver a diferença de uma barrinha pra outra e não na totalidade dela porque a totalidade dela são um número né um número total mas ela é uma barra de crescimento então é sempre uma somatória do dado anterior então não é que aumentou assim absurdamente a diferença que a gente vai ver nos anos é só a diferença entre as barrinhas porque ele é um gráfico que apresenta uma somatória ou por exemplo quando a gente vê na TV aqueles gráficos lá de novo voltando o gráfico de pizza que se você soma lá as porcentagens dá 120% aí ele fala não por causa que a gente vai fazer uma análise da população e aí 60% isso 50% ou outra aí já extrapolou o 100% que cálculo que você está fazendo quem são essas pessoas extras que estão na sua conta né a gente já viu esses mesmo infográficos que vocês viram agora que tem a linhazinha às vezes até o dado está certo mas a maneira como que eles colocam a linha assim eles colocam lá na frente mas a diferença era muito pequena e na verdade eles colocam essa imagem para te induzir ao erro por isso que a gente fala né por isso que tanto o Emerson quanto eu aqui a gente está querendo reforçar isso com vocês porque dados eles são importantes mas não significa que eles não podem ser manipulados né então é muito importante a gente entender da onde vem esses dados é importante quando a gente vê uma matéria que tem essas informações a gente saber da onde está sendo tirado aquilo se realmente aquilo é verdade ou não é a gente conseguir entender se aquele gráfico ou aquele desenho realmente está exprimindo a realidade ou ele está ali com uma certa manipulação para te induzir ao erro né às vezes quando a gente fala ah 50% da população não sei o que às vezes não é 50% da população total às vezes é um recorte da população né é igual a gente fala né muito sobre eleição que eu nunca fui como assim de onde eles tiram esses dados se eu nunca fui entrevistada é na educação física tem muita questão de falarem assim a mulher brasileira a gente baseia muito as questões numéricas aí a mulher tem 1,60 e 60 quilos quem? quantas? não sei mas eu não estou nesse grupo ah eu lógico eu estou bem abaixo aliás sou apenas maravilhosa do jeito que sou e é isso então assim a gente também tem que entender que às vezes esses números eles já vêm recortados e às vezes as pessoas apresentam esse número como sendo porque 50% das mulheres mas essas mulheres são o que? você está tirando essa informação de todas as mulheres do planeta todas as mulheres do Brasil de São Paulo do Jabaquara de onde são essas mulheres né então isso é uma coisa que a gente traz para vocês porque e a questão do pensamento crítico é porque dados são muito importantes realmente se a gente não tiver dados a gente não tem como fazer uma análise porque realmente a gente precisa saber quem são essas pessoas o que está acontecendo né se eu não tiver por exemplo um órgão como o IBGE para poder ir lá em Macapá fazer uma pesquisa eu não vou ter dados porque eu não vou sair daqui para ir para Macapá e pesquisar todas as pessoas que moram em Macapá então a gente precisa desses dados para a gente ter essa noção só que a gente precisa também ver como esses dados foram recolhidos da onde isso saiu e por isso que por exemplo eu coloquei aí nos slides a fonte é o IBGE porque vocês sempre podem pesquisar tá bom tem mais alguma coisa aí Ju? não acho que está fechado o chat está fechado e galera abre aí para a gente por favor pode abrir aí então assim quando a gente coloca isso para vocês reforçando é sempre para vocês entenderem que indiferente do que vocês observarem vocês sempre tem que ter o pensamento crítico de olhar e falar será que isso é verdade? a gente não precisa concordar e ter certeza que tudo que passa na TV ou que está no Facebook ou no WhatsApp é uma verdade absoluta e talvez esses números também sirvam para que a gente conheça melhor aonde a gente vive porque como eu falei antes eu moro num bairro de São Paulo da cidade de São Paulo e para mim eu conheço meu bairro mas eu não posso dizer que eu conheço todos os bairros de São Paulo eu não conheço todas as estruturas que existem em São Paulo e às vezes a gente precisa recorrer a essas informações para a gente entender melhor como funciona o resto de São Paulo do Brasil do mundo e afins tem alguma dúvida aí ou está só alegria só sucesso só alegria só sucesso cadê vocês povo abandonaram a gente a gente está me sentindo abandonada agora chateada não para calma calma só foi falar Gustavo mostra o último slide por favor qual esse aí eu acho que avalie o avalie ou do gráfico e Gustavo e agora avalie o gráfico eu acho que avalie né que tem umas perguntinhas lá ah é mas avalie aí a gente já vai deixar no final para encerrar por enquanto o pessoal não está de mal da gente não quer mais falar ou nossa aula está apenas sensacional está tudo muito claro não existem mais dúvidas nesse país entendeu então assim a gente mas é isso mesmo olha estão dizendo que adoraram a aula que a aula está demais é um só sucesso olha a aula foi tão perfeita que ninguém tem nem dúvidas nem dúvidas olha que explicação maravilhosa entendeu mereço uma estrelinha dourada tá eu quero uma estrelinha dourada no final vai merecer uma coca-cola uma coca-cola no final está super sucesso então assim quando a gente fala sobre sociologia é importante que a gente sempre pense que quando a gente está estudando isso a gente não está falando só da gente então é sempre importante a gente olhar o outro olhar ao nosso redor e olhar tudo que a gente tem à nossa volta porque é como eu falei na aula anterior né do primeiro ano eu era uma pessoa quando eu nasci eu era uma virei era outra pessoa quando eu era adolescente hoje eu sou outra pessoa espero que daqui 10 anos eu seja outra pessoa porque conviver com pessoas e aprender sobre elas faz com que a gente em si acabe se tornando pessoas melhores né ninguém nasce uma fada sensata com conhecimento da humanidade e a gente também precisa entender quais são as ferramentas que a gente pode usar para entender isso né a gente não não tira as coisas da cartola ou tira coisas do que a gente acha tudo que a gente faz é baseado em dados né quando a galera fala eu quero fazer ciências humanas porque eu não preciso fazer conta eu quero fazer ciências humanas porque eu quero ler livro o resto da minha vida não é bem assim que funciona eu quero fazer educação física para jogar bola o tempo inteiro né existe um método e existe toda uma estrutura por trás que traz para a gente esses dados inclusive na TV todos quando você é jornalista né todos os dados que você vê da TV são tirados de pesquisas ou de outras coisas que pessoas fizeram sabe a Catarina está perguntando se a sociologia tem relação com a psicologia ela tem tá por causa que o que acontece alguns problemas né psicológicos ou algumas questões psicológicas elas derivam da sociedade né por exemplo Durkheim que é um dos tripé é um do tripé da sociologia ele escreveu um livro por exemplo só sobre o suicídio tá ah não tem o meu pesado sim mas ele escreveu um livro sobre o suicídio para falar sobre como a sociedade também influencia as pessoas a cometerem suicídio se a gente vê hoje a quantidade de pessoas com depressão hoje é muito maior do que é alguns anos atrás mas será que era porque não existia ou será que porque não era considerado né quais são os fatores que a gente tem hoje na nossa sociedade que geram esses tipos de transtorno várias questões né preconceito estereótipo né tem tudo ao nosso redor está o tempo inteiro jogando avaliações dizendo o que a gente tem que ser ou não tem que ser e aí quando você conflita isso é complicado é igual o bullying né muita gente pais gente mais velha costuma falar mais não tinha bullying na minha época tinha tinha só que a diferença é que as coisas evoluem por exemplo hoje o bullying antes o bullying era dentro você sofria bullying dentro da escola não existia internet não existia celular não existia nada ficava ali morria ali morria ali você ia embora pra sua casa as únicas pessoas que sabiam do bullying era quem estava dentro da sua escola e hoje isso já se estende pra muitos lugares você sofre bullying na escola isso pode aparecer na internet gerando cyberbullying então a gente tem que entender que a sociedade também tem um papel psicológico na gente quanto mais difícil é viver numa sociedade mais difícil é pra gente quanto mais tranquilo é viver numa sociedade mais fácil é pra gente se a gente se sente apoiado entre outras coisas mas a gente vai discutir ainda sobre isso daqui pra frente mas tem a ver na verdade todas as áreas das ciências humanas em todas as ciências no geral se conversam muito mas em questão de psicologia história filosofia eu acho que existe ali uma conversa um pouco maior não como o nosso tempo tá acabando quero agradecer muito a presença de vocês falar que é sempre maravilhoso estar aqui de novo pra matar um pouquinho a saudade que a gente tem de vocês e eu vou deixar aí uma avaliação pra vocês fazerem da aula como a gente terminou o assunto de tabelas nessa aula não quer dizer que a gente não vai falar em outro momento mas eu quero saber se vocês entenderam se a minha aula junto com a do Emerson deixou tudo isso claro e o que a gente pode melhorar e o que vocês acharam da nossa aula de hoje né Ju isso aí obrigada Fabi obrigada galera até a próxima e até a próxima aula fica aí o último slide que espero que era esse que ele tinha falado antes